Hum, virou polêmica! Agora no Brasil, se você for preso, tem que pagar sua estadia, sua hospedagem, nas cadeias ou nas prisões brasileiras? Como assim? Fala galera! A Comissão de Direitos Humanos, CDH do Senado Federal Brasileiro, aprovou um projeto de lei que obriga os presos a pagarem suas despesas na prisão. Isso mesmo! O texto já segue para análise no plenário da casa, lá no Senado. E tem a autoria do ex-senador Vladimir Moca, do MDB do Mato Grosso do Sul. A proposta quer alterar a lei de execução penal, acrescentando a obrigatoriedade do preso ressacir o Estado pelos gastos com sua manutenção no estabelecimento prisional, segundo essa nova proposta. A proposta também prevê que o preso que não tiver recurso para arcar com ressacimento deverá valer-se do trabalho, trabalhar para pagar sua estadia. Muita gente não quer essa lei, muita gente quer. Imagina os famosos que já foram presos pagando sua estadia em presídios federais. Dizem que um preso no Brasil custa aproximadamente R$ 2.000 por mês. Isso mesmo! R$ 2.000 por mês. Bom, eles vão ter que trabalhar muito ou suas famílias aqui fora vão ter que conseguir muito dinheiro para pagar sua estadia, sua hospedagem, num resort federal, num resort municipal com nome ou sobrenome cadeia. E aí? Entra na discussão. Você é a favor de que presos paguem sua estadia em cadeias brasileiras? Sim ou não? Bom, é uma polêmica. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!